A Dariana entrando com a menininha, né, saia fofo. Quando a onda vinha voltando por cá, ela saia na correria pra fora da mar. Eu tava com medo da onda pegada. É, a onda ia passando pra lá, ela ia acompanhando a onda, né. Quando a onda voltava, ela saia correndo. Quando a água vem, quebra ali em cima, né, vem, fica ali igual isso mesmo. A água, né, vem, vem, vem. Obrigado.